Hoje é o Dia Internacional do Obrigado. Foi criado através das redes sociais, na internet e acabou sendo adotado pela população. Parecendo simples, esta palavra de oito letras pode fazer toda a diferença para quem a recebe, assim como deixar mais feliz quem a profere. Mas antes de convidar aqui as minhas convidadas que vão falar sobre esse assunto, eu quero convidar a sua participação. Você tem motivos para agradecer, você tem motivos, tem pessoas a quem você quer agradecer, você pode mandar um WhatsApp para a gente no 319-8402-9756. 319-8402-9756. E para conversar conosco sobre este assunto, está aqui conosco, de tudo um pouco, a pastora Rogéria de Paula Alvin e a Juliana Batista, ela que é psicóloga clínica. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bem-vindas ao nosso de tudo um pouco. Prazer. Nós vamos falar sobre, obrigado, gratidão. É possível nos dias de hoje, onde nós estamos diante de uma geração um tanto egoísta, essa geração é uma geração um pouco diferente da minha geração, né? A geração que eu fui criada é uma geração mais altruísta, é uma geração independente, mas é uma geração muito ligada a valores, muito ligada a família, muito ligada a princípios. E essa geração é uma geração grata? Pastora, pode falar sobre isso. Ah, sim. Olha, Negra Mara, eu acho que tudo é possível em todos os tempos. E uma das coisas que eu percebo, que ainda que essa geração seja uma geração, muitas das vezes, da tecnologia, que é muito ligada ali no WhatsApp, todas as redes sociais, você ainda pode encontrar gratidão no coração. Porque o que eu penso bem nitidamente é que essa geração precisa de limites. E quando ela tem esse limite, ela consegue adquirir, sim, os grandes valores. E consegue ser grato. Eu tenho dois filhos, um chama Guilherme, outro é Thaísa, e eu posso bem reparar isso. Uma das coisas que eu fico muito feliz em ver, que é dessa geração, é a gratidão sobre pais, sobre família. Então, assim, pode acontecer qualquer tipo de intervenção em gerações, mas uma coisa que vai pesar sempre é família. E família sempre vai indicar e ensinar gratidão. Amém. E com relação a esse mesmo tópico que nós estamos começando a abordar, o que o psiquê tem a dizer pra gente, né? É, a gente tá vivendo uma geração fake, né? A gente tá vivendo essa questão das redes sociais hoje em dia, é muito forte. E nem tudo que aparece lá é real. Mas todo mundo que assiste, a maioria das pessoas acreditam, né? Então, as blogueiras, as youtubers, e uma vida muito fora da realidade. Então, isso gera um sentimento de ingratidão muito grande nas pessoas, né? Às vezes, por terem padrões errados sobre o que é a vida real, né? Certo. Então, a gratidão é algo que tem sido resgatado mesmo nos consultórios de psicologia, pra que as pessoas comecem a prestar atenção, porque elas têm sido tão ingratas, né? A ingratidão, ela é algo que traz uma tristeza profunda, né? E às vezes, não, todas as vezes, ela é um desajuste da realidade, né? Porque todos nós temos coisas pra ser gratos, né? As pequenas coisas da vida. Eu costumo dizer que pra ser grato, a gente precisa ter um olhar pras miudezas, pras coisas pequenas da vida, né? Porque a gente não precisa ter uma coisa enorme pra ser grato, né? Então, assim... Uma pequena atitude, um pequeno gesto, já é um motivo pra que você agradeça e crie naquela pessoa, às vezes, o desejo de fazer mais. Exatamente. Isso a gente chama de reforçador, sabe? É algo que na nossa geração também é muito pouco visto. Elogio, né? Agradecimento. Então, nós precisamos desenvolver isso cada vez mais, porque isso melhora muito os relacionamentos das pessoas, né? A gente dar um reforço naquela pessoa, falar Nossa, isso que você fez por mim foi muito bom, né? Que bom que você tá aqui. Te agradeço pela sua ajuda. Ou te agradeço só pra você ser minha amiga, né? Coisas pequenas. Às vezes, as pessoas pensam que a gente precisa ser grato por coisas grandes, né? Esse negócio das blogueiras é muito grave. Ontem mesmo, uma paciente falou que tava assistindo uma blogueira, que tinha uma geladeira enorme, e ela olhou pra geladeira dela e ficou com ódio da geladeira dela. Porque ela não tinha. Porque ela não tinha geladeira e tal. Aí eu falei com ela, mas será que você precisa? Você mora sozinha numa casa, né? Será que você precisa? Então, olha aí a inadequação do raciocínio dela. Ela queria uma geladeira enorme, com não sei quantas portas. Lotada pra ela sozinha. Lotada pra ela sozinha. É inadequado, né? Talvez essa geladeira serviria pra ela em um outro momento, quando ela se casar, quando ela tiver filhos. Então, assim, é muito perigoso e muito... A gente tem que começar a prestar atenção nisso mesmo. Com certeza. Agora, pastora, com relação à igreja, há uma dificuldade na liderança em ser grato com o liderado, uma pessoa que ajuda na obra, que tá ali fazendo por amor, que tá ali se dedicando, se envolvendo voluntariamente, e às vezes um suporte de gratidão por parte da liderança também motiva que essa liderança trabalhe mais, se empenhe mais? Com certeza, né? Com certeza. O líder, por exemplo, quando ele se torna um líder, uma das coisas que eu fico muito atenta nisso, é quando eu tava assistindo um episódio do Augusto Curiapoco, que ele fala que a gente tem que ser líder da gente mesmo. Então, é lógico que o liderado, ele vai sempre focar os olhos no líder, né? Uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, e isso para que ele possa também ser líder dele. Porque quando esse líder não der o suporte para que ele possa ver que não tem uma gratidão, né? Por ele estar ali sempre limpando as coisas, cuidando da coisa, ele não se baquear e firmar mesmo os olhos no líder principal, que é Jesus. Mas uma das coisas que eu acho que a igreja precisa, assim, trabalhar muito, é essa questão do líder valorizar mesmo o voluntariado, o liderado, como a doutora Juliana falou nas pequenas coisas, e são mesmo nas pequenas coisas. Uma das coisas que eu digo é que quando o liderado consegue expressar esse sentimento, né? O líder, às vezes, mesmo que ele está distraído, ou que ele não está dando aquele valor, ele aguça esse sentimento. E aí vem mesmo aquele sentimento de, peraí, eu preciso prestar mais atenção. Porque, sabe, o Negra Mari, eu acho que gratidão não é só o fato do reconhecimento de um ato que alguém fez por você. Eu estava pensando muito isso ontem, quando eu fui convidada para esse programa. Eu acho que gratidão é algo que vem da alma, é toda hora, é todo instante, é todo momento. Então, quando o liderado percebe que o líder não dá esse valor, e ele faz atitudes que chamam a atenção desse líder, ele ajuda. Aí torna-se uma engrenagem, porque o líder reconhece a falha dele e começa a prestar atenção nas pequenas coisas. Olha, olha, a Negra Mari está ajudando o Serginho no programa, coisa linda. Esse é sempre grato, sempre grato. Nós temos um depoimento? Vamos assistir. A importância da gratidão. Olá, meu nome é Ivair Alves. Eu acredito que ser grato e dizer obrigado é a melhor maneira de reconhecer a graça e a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem operado. E a Bíblia diz também, em 1 Tessalonicense 5, 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E também nós temos que ter um coração grato, não só ao Senhor, mas também às pessoas das quais Ele usa para nos abençoar e nos ajudar nos momentos de lutas e tribulações que enfrentamos no nosso dia a dia. E também no Salmo 103, versículo 1 e 2 diz, Então nós devemos sempre agradecer a Deus por todos os benefícios e por tudo que Ele tem feito. Essa é a melhor maneira de dizer obrigado. E cremos que isso agrada o coração do Pai. É isso aí. Agradar o coração de Deus também sendo grato. Grato a Ele pelo que Ele é, grato a Ele pelo que Ele faz por nós, grato pelo dom da vida, todo dia o nosso despertar. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar nas pessoas. Essa gratidão em tudo. A senhora falou isso antes de irmos para o vídeo. Ser grato muito mais do que pelo que o outro faz, mas ser grato por essência, por existência. E agora eu quero, infelizmente, chegar ao final da nossa conversa. Está tão gostosa. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. E eu quero que vocês deixem uma mensagem para os nossos telespectadores. Então, eu estou muito feliz de participar mesmo. E eu sou grata, gente. E uma das coisas que eu não poderia deixar nunca de dizer é que eu sou grata à Lagoinha, ao pastor Márcio. Que quando eu me converti, e eu estava falando com a doutora Juliana, que tudo que eu sou hoje em termos de ministério, de pessoas, eu tive uma grande ajuda. Uma grande ajuda do pastor Márcio, que quando eu cheguei, eu fui logo sendo abraçada por ele. E ele me indicou o pastor Raimundo. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Porque isso me fez deslanchar no ministério, onde hoje eu atuo. Obrigada. Bom, eu queria dizer que se você percebe na sua vida, às vezes, momentos de sentir inveja, sentimentos ruins em relação à vida das pessoas, talvez seja o momento de você começar a olhar para a vida com um olhar mais pequenininho. Começar a olhar as pequenas coisas da vida. E a sua mente precisa ser liderada por você mesma, como a pastora disse. Começar a olhar as pequenas coisas da sua vida e começar a agradecer por isso. Agradecer a Deus, agradecer as pessoas, a se valorizar. Isso muda toda a sua vida. Muda o seu físico, o seu mental e até o seu espiritual. Então, assim, esteja atento. Preste atenção naquilo que está no seu coração e trabalhe nisso. A gratidão é um grande motor que faz a nossa vida melhorar muito, com pouca coisa. E eu agradeço vocês, né? Muito obrigada. Doutora Juliana Batista, a pastora Rogéria de Paula, que eu tive o privilégio de cantar no casamento, da filha dela, como um amigo. Muito feliz de vê-la. Muito grata, muito feliz por estar com você aqui nessa manhã, viu? Eu achei muito engraçado, que ele falou assim, pastora, não chora. Agora, como não vai ver você? No casamento. Obrigada, gente. Muito obrigada a vocês. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.